Tá vendo? É um androide. Roger apresenta. Não é que é mesmo? Luca se impressiona com o Pinóquio. O negócio tá fechado. Eu tô muito interessado no boneco. Mas nessa negociação, o que mais falta é confiança. Nós não temos nada a perder. Já você, né, Roger? Se a gente apresentar uma prova... Você vai perder a tua liberdade. Você vai virar um foragido. Que nem a gente. Sábado, nove e meia da noite. Coliana Moça Especial.